Com a chegada da nova caixa do CSGO, Dreams and Nightmares, uma outra caixa foi, entre aspas, descontinuada, que foi a Danger Zone Case. Na verdade, ela não foi descontinuada, ela foi considerada agora uma caixa de drop raro, que só pode ser dropada aí pra jogadores que tem o Prime no CSGO, e essa caixa agora vai ser muito mais difícil de ser dropada. E nesse mesmo dia que foi anunciado que a Danger Zone Case seria agora um item de drop raro, o preço dela deu uma explodida de R$0,22 pra R$0,48, mais do que dobrou em apenas um dia. Dando um zoom aqui pra gente dar uma analisada do que aconteceu nos dias seguintes, essa caixa já caiu bastante de preço, tá sendo comercializada agora por R$0,29, o que ainda é bem mais do que ela tava sendo comercializada aqui no dia 20, né, antes de ser movida aí para um drop raro. Agora tá sendo vendida aproximadamente por 20% a mais. E analisando esse gráfico aqui a respeito dessa caixa, algo me disse que muita gente se desesperou e comprou milhares dessas caixas aqui perto do dia 20 de janeiro, pensando que ela seria uma nova caixa raríssima aí do CSGO. Essas compras fizeram com que o volume de caixas listadas caísse bastante, mas agora já voltou praticamente ao normal, tem mais de um milhão de caixas dessa daí listadas no mercado da Steam. Eu não sou o cara que investe em caixas de CSGO, eu prefiro investir em skins, mas muita gente tá dizendo que esse daqui seria um bom investimento a longo prazo. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Mas de forma alguma isso aqui é um conselho para vocês comprarem ou abrirem essa caixa aqui, já que o principal motivo dela ter subido tanto de preço foi especulação, simplesmente. No mês de janeiro, 1.338.000 caixas Danger Zone foram abertas aí por players de CSGO, é um número bem alto, mas sinceramente eu não vejo essa caixa valorizando absurdamente não, já que existem muitas caixas dessa por aí. Por outro lado, uma caixa que pode valorizar bastante é a caixa da Operação Riptide. Essa caixa tem subido de preço, claro que devagar, né, não é nada assustador, mas quando acabar a Operação Riptide não vai dar mais para gerar essa caixa de jeito nenhum, então ela vai ser realmente descontinuada. E na minha opinião, as caixas descontinuadas do CSGO, que realmente nunca mais serão dropadas, essas sim são um investimento interessante. Por exemplo, olha só o que tem acontecido com a caixa da Operação Broken Fang. Ela chegou a custar apenas R$1,70 em setembro do ano passado, e agora está sendo vendida por mais de R$4. A Operação Shattered Web, que também acabou e a caixa foi descontinuada, está basicamente com um gráfico bem parecido. Ela chegou a ser vendida aqui em uma época por R$4,70, agora a caixa mais barata vendeu aí por R$6,43. Eu sinceramente não manjo muito a respeito de caixas de CSGO, quero começar a aprender mais, só que o que eu acho doideiro é o seguinte, só em janeiro 20 milhões de caixas foram abertas por players de CSGO, com cada caixa sendo gerada aqui pela Valve por R$14,00, o que traz a gente aí para uma conta de aproximadamente R$300 milhões de reais fabricados pela Valve só no mês de janeiro, pelos players que compraram chaves para abrir as caixas. Simplesmente a gente pegando esse número de R$300 milhões de reais e fazendo vezes 12, que são os meses do ano, a gente está falando de um mercado multibilionário, onde a Valve estaria vendendo mais de R$3 bilhões de reais por ano, apenas em chaves de caixas. E detalhe, nem estamos contando aí as caixas que são compradas por meio de estrelas, que são também vendidas aqui pela Valve, num preço aí de 100 estrelas por R$250,00, ou uma estrela por R$4,45. No fim das contas, quem sai lucrando muito mais do que os players é a própria Valve. Eu espero que pelo menos eles consigam melhorar o anti-cheat aí em 2022, né Valve? Por favor.